Música Oi, nono ano, tudo bom com vocês? Professor Sandro Guerra, aula de artes, mais uma vez aqui na nossa TV Educa Ipojuca, trazendo conhecimento para esse seu cérebro brilhante e inquieto. Vamos nem assar. Nossa aula de hoje é sobre teatro realista naturalista. Vamos ver o que é isso? Vamos nem assar. Teatro realista naturalista. Nessa foto a gente já tem mais ou menos uma ideia, porque isso aí é o cenário de uma peça realista naturalista. Vejam a riqueza de detalhes, é como se fosse uma fotografia da vida, né? E o teatro realista naturalista passa por isso. Teatro realista naturalista. Ele está ligado ao mesmo período literário que compreende o realismo e o naturalismo. Isso na literatura, né? Então, eles estão ali no mesmo período, final do século XIX. Defende uma atuação realista e natural. Combate os excessos da interpretação. Ambienta a cena em um cenário adequado. Cria uma nova maneira de interpretação para o teatro. E suas maiores referências são Constantin Stanislavski e o teatro de artes de Moscou. Então, vamos lá. Ele está ligado à escola literária do realismo e à escola literária do naturalismo, que acontecem no final do século XIX. Ok? Ele é contra os excessos na interpretação. Porque, antes do teatro realista naturalista, a gente tem o teatro romântico, que era uma coisa assim. Tinha uns gestos marcados, do tipo, a pessoa está arrependida. E a gente não fala assim. Na verdade, a gente não fala assim. E aí, o Stanislavski, que é a grande referência, o Constantin Stanislavski, ator, diretor, dramaturgo, teórico, ele vai dizer não. A gente pede perdão, mas tem que pedir com verdade, com emoção, e não com um gesto marcado. Aí ele começa a pesquisar essas formas e ele desenvolve esse método, o método Stanislavski, para o teatro. E ele, para nós, é considerado o pai do teatro moderno. Ok? E, assim, ele, ali, junto com o Tchekov e outras pessoas, o Dantchenko, ele acaba fundando o Teatro de Artes de Moscou, para levar espetáculos com essa qualidade. Constantin Stanislavski, 1863, 1938, Moscou. Ele era russo. O método Stanislavski, desenvolvido por Stanislavski, combatia a interpretação artificial e falsa, trabalhava com a fé cênica, o si mágico, a fisicalidade das ações, a quarta parede. Ele dizia, o ator deve conquistar o direito de estar no palco. O palco não é para qualquer pessoa. Você tem que conquistar o direito de estar ali. Você tem que ter fé cênica, fé na cena, que você está para realizar. tem o si mágico, e se eu fosse um jabuti? E se eu fosse um senador? E se eu fosse um operário? Então, eu tenho que assumir isso no meu corpo, fisicalizando as ações no corpo. Ok? E sobre a quarta parede é o seguinte. Quando você vai ao teatro, o teatro que a gente chama de teatro, o teatro é palco italiana, você tem a plateia, você vai ter o palco, os atores lá representando, e a plateia aqui assistindo. Então, entre o palco e a plateia, se estabelece uma quarta parede, que tem uma parede, duas, três. Aí tem a quarta parede aqui. Os atores, eles não veem o público, e não sabem que estão sendo vistos pelo público. Isso é a quarta parede. Ok? Sobre o sistema. Quatro obras indispensáveis. Minha Vida na Arte, a preparação do ator, a construção da personagem, a criação de um papel. São quatro livros. Já li os quatro. Porque na universidade a gente tem que ler os quatro. Li, resenhei, tudo mais, fiz trabalho. E em seis meses, viu, você lê os quatro livros, cada um dessa grossura, faz a resenha e entrega para o professor. Aí vocês ficam reclamando quando a gente pede para vocês escreverem 10 linhas. Tenho vergonha na... Cara... São esses quatro livros aqui. Se alguém quiser ler, eu tenho, está certo? Aqui estão as referências desse material. E a nossa atividade. Bom, pessoal, agora faça uma pesquisa sobre Constantin Stanislavski. Escreva um texto, de no mínimo cinco linhas sobre ele. Mostre para a sua professora, professor de artes, e converse sobre o assunto. Então, você vai, faz a pesquisa e faz a Stanislavski, era assim, assim, assado, não sei o quê, não sei o quê. Aí mostra para o professor e leva um papo. Beleza? Valeu, pessoal. A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.